E a atleta Rebeca Andrade tomou um susto quando soube que enquanto batalhava por uma medalha para o Brasil, era vítima de um golpe. Meu Deus! Golpe que fizeram com ela, Fabiola, e de madrugada ela ficou sabendo? Então, olha só, a Rebeca Andrade, ela sofreu uma tentativa de golpe, os criminosos estavam usando o nome dela para pedir dinheiro. Aí a Rebeca avisou na internet que não estavam pedindo, que eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Ela falou, ó, gente, eu estava dormindo, mas acordei com mensagens dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim pedindo dinheiro no WhatsApp. Por favor, não mandem dinheiro para ninguém. Quatro horas da manhã aqui, vou voltar a dormir. Não mudei de número, não sou eu. E o Brasil conquistou bronze inédito na ginástica artística feminina. Ela é uma das atletas da ginástica. Aliás, por causa dela que o Brasil ganhou a medalha de bronze. Sim, demais. Ela se superou na hora. Ela se superou no último exercício ali. Parabéns a Rebeca, mas você vê que ninguém sai. E o pessoal usando o nome dela aí. Eu já falei para o pessoal da minha família, meus amigos, eu não estou emprestando, não empresto dinheiro e não peço dinheiro também nada. Nunca. Mas a Judite estava pedindo dinheiro para você emprestado? Nem um centavo. Justo hoje que eu ia pedir o troquinho. Nem um centavo. Não, mas aí se você pedir, mas não por mensagem, né? Você pede aqui ao vivo. Aliás, dá um trocado aí. Vai lá pedir pessoalmente para ele. Dá um trocado aí. Eu queria... Dá um trocado. Eu vou pedir depois do... Olha, eu vou fazer o camarão. Um abraço.